Blog Dalva de Oliveira, a rainha da voz Nós vamos trazer para marcar a década de 40 da música brasileira Dalva de Oliveira Aqui neste mesmo lugar, neste mesmo lugar de nós dois Jamais eu podia pensar que voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba, canção de Noé Que viu nosso amor começar Agora só falta a porta se abrir E ele ao lado de outra chega E por mim passar sem me olhar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chega E por mim passar Esse amor quase tragédia Que me fez um grande mar Felizmente esta comédia Vai chegando ao fim do dia Já apaguei todos os pecados meus O meu pranto já caiu demais Só me peço pelo amor de Deus Deixe-me viver em paz Quando o infortúnio nos parte a porta E o amor nos foge pela janela Oh felicidade está morta Oh felicidade está morta E ninguém pode viver sem ela A felicidade para nós está morta Nos bate a porta Nos bate a porta E o amor nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pode viver sem ela A felicidade para nós está morta Para o nosso mal Não há remédio coração Ninguém tem culpa Da nossa virtude O amor nos foge pela janela O amor nos foge pela janela Não há remédio coração O amor nos foge pela janela da voz.